Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com você, eu vou pra tudo ir Me traz uma pesquisa sobre as outras editoras que já estão trabalhando pra você E não, eu fico pa'u ativinho, eu fico pa'u ativinho E eu fico pa'u ativinho, eu fico pa'u ativinho E eu fico pa'u ativinho, eu fico pa'u ativinho Eu fico pa'u ativinho, eu fico pa'u ativinho Legenda Adriana Zanotto